Com o avanço da tecnologia voltada para a criação de um efeito farpado em teias de fibra curta, os não tecidos perfurados com agulha estão se tornando cada vez mais resistentes. Eles podem suportar um atrito intenso e cargas elevadas. Essa opção é ideal para aplicações em móveis e na indústria da construção. Além disso, esses produtos estão disponíveis em uma variedade de cores para você escolher.